O grupo parlamentar do Partido Socialista decidiu e apresentaram na Assembleia o que o fez, a presença perante a Comissão de Saúde e Ações Sociais do responsável pelo coordenador da Unidade de Contabilidade e Gestão Financeira, do César Amo Miguel Vasconcelos. E isto por várias razões muito importantes. Primeiro é a prerrogativa dos deputados, nos termos da Constituição, do Estatuto de Política e Administrativo da Região, do Regimento da Assembleia, é dever dos deputados, direitos e dever dos deputados, a fiscalização dos atos do Governo e da Administração, neste caso da Administração Regional. Mas em segundo lugar, e da máxima importância, porque a saúde é um setor vital da vida da população. As coisas quando correm mal na saúde é toda a qualidade de vida, a subsistência, a sobrevivência da comunidade que fica em perigo. Todos os cidadãos dão a máxima importância às questões da saúde. Delas depende o seu bem-estar, delas depende o seu futuro e a possibilidade de ter uma vida normal, com qualidade. É por isso que a Assembleia Legislativa da Madeira, os cidadãos que elegeram os deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, deram confiança a esses deputados. E a confiança que deram a esses deputados envolve também a necessidade desses deputados acompanharem a situação da saúde, fiscalizarem para garantir que a saúde se faça com eficácia, com eficiência, com transparência, com qualidade. É por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recriou a presença na Assembleia do Coordenador da Unidade de Contabilidade e Gestão Financeira do Césarão, Miguel Vasconcelos, com caráter de urgência. Entendemos que essa presença deve ser feita perante a 5ª Comissão, Comissão de Saúde e Assuntos Sociais. E esperamos que a maioria da Assembleia não crie obstáculos este direito e dever elementar por parte dos eleitos nesta Assembleia.